Essa pergunta é interessante. O que explica que algumas das estrelas encontradas pelos cientistas são muito maiores que o nosso Sol, porém, são mais frias que o nosso Sol? Por serem maiores que o nosso Sol, elas não deveriam ser mais quentes? O que explica elas serem mais frias? Essa é uma boa pergunta enviada pelo Diego, lá de Guarulhos, São Paulo. Vamos então descobrir o porquê disso. Duas coisas determinam a temperatura de uma estrela, a quantidade de massa que ela tem e, claro, a sua luminosidade. Estrelas que têm a maior quantidade de massa, ou seja, mais massivas, geralmente são mais quentes, pois elas possuem uma pressão interna muito maior, o que acaba levando a uma fusão nuclear mais rápida e mais poderosa. Estrelas que são mais luminosas também geralmente são mais quentes, pois elas precisam irradiar mais luz e energia para iluminar o espaço. Porém, existe uma classe de estrelas conhecida como Anãs Vermelhas. Essas estrelas geralmente são maiores que o nosso Sol e realmente são mais frias que o nosso Sol. Porém, essas estrelas são de baixa quantidade de massa e baixa quantidade de luminosidade. E isso se dá por conta da baixa taxa de fusão nuclear que ocorre dentro dela, ou seja, em seu núcleo. A nível de comparação com o Sol, mesmo essas estrelas sendo maiores que a nossa estrela, elas possuem 0,5% de massa quando comparado à massa do nosso Sol. Elas só têm tamanho, podemos dizer assim, mas não têm massa. E geralmente essas estrelas Anãs Vermelhas têm 0,1% de luminosidade quando comparado ao nosso Sol. Então elas têm pouca massa e pouca luminosidade, mesmo sendo gigantescas. Então o núcleo dessas estrelas são relativamente bem pequeno. Isso acaba limitando a quantidade de hidrogênio presente no núcleo. Então por conta disso, elas liberam menos energia do que a nossa estrela, o Sol. Outro ponto é que as Anãs Vermelhas têm uma área superficial gigantesca. Isso ocorre porque elas são muito expandidas. Mas em sua superfície, ela tem uma temperatura relativamente muito baixa. Por exemplo, tem umas estrelas que é maior que o Sol, umas 3, 4, 5 vezes maior que a nossa estrela, e tem uma temperatura média de 2.000 graus Celsius à sua superfície. E o nosso Sol tem uma temperatura de 5.500 graus Celsius. Ou seja, o nosso Sol é mais do que o dobro mais quente. Cerca de 70% das estrelas catalogadas e conhecidas pelo homem até o momento no espaço são Anãs Vermelhas. Interessante que essas estrelas conseguem viver cerca de 10 trilhões de anos. É coisa, hein? Resumindo, por que elas são então mais frias? Simplesmente porque o seu núcleo é menor e gera menos fusão nuclear. Ou seja, tem menos energia trabalhando dentro delas. Por isso que elas têm uma luz mais fraca, têm uma temperatura mais baixa e uma quantidade muito grande de massa a menos. Interessante.